Então gata, não dá mais pra segurar Há muito tempo eu tô afim de confessar É que eu gamei nesse teu beijo Não, né? Aumentou o meu desejo Não nego Brota lá em casa bebê Pra ver se aguenta a pressão De ser minha preferência Na única opção Gosto da tua perfeição Vê se tu pega a visão Que quando tu tira a roupa É quente igual o verão Porque sua posição preferida é de quatro Num quarto pelado na cama Dizendo que me ama pra ficar contigo Eu largo minha fama Eu sei que comigo você fica louca Não vou pedir muito, não seja tão pouca Tirando tua roupa, beijando teu corpo Até parar na tua boca Só não entendo o nosso caso Amoroso E se nada der certo A gente vai tentar de novo Só que eu sei que eu tô gamando meu estilo Vem aqui pra casa comigo Você que é só no sigilo Só não vou dar vacilo Quero ficar contigo Tranquilo E os pela saco aniquilo Então gata não dá mais pra segurar Há muito tempo eu tô afim de confessar Que eu gamei nesse teu beijo Não nego Tu aumentou o meu desejo Não nego E eu fico maluco com ela no quarto Me pede meiota, nós dropa um quarto Brincadeira louca, mas vou deixar baixo O que se faz a dois nunca se comenta a quatro Bibi A sua bunda me alucina Não tapa porque tu gosta Confesso que me excita As marcas de batalha só depois são percebidas Tu me instiga pro sexo e me inspira pras rimas Pera não para, tem cremedeira na cuxa Marcado com a tagarrita com alguma mancha rúcha Olhando no meu olho desliza e me deixa louco Chupa sem cuchara enquanto eu aperto outro Morena gostosa de calcinha decorada Perfeição você pelada no quarto Leva palmada na pista Minha princesa no quarto Minha safada Melhor mina pro cinema Melhor mina pra sentar E aqui tu é linda demais Tava cheia de mulher Mas já nem importa mais Porque pra ficar com você Deixei todas elas pra trás Então vem cá e me dá Pouco do que eu mereço Porque eu tô à vontade Contigo na base Te dá ali meu papo E tu não tem preço Mas tu insiste Desconfiar Desse preto que ama Te joga na cama Te enche de beijos Te faz delirar A gente tem festa Nobel Que é pra nós de quebrar Então fica suave Lança aquele traje Que eu já acionei O trem bala pra vindo e buscar E ela quer me deixar na verdade Doutor MEC Ela perde mais Mal sabe ela Que se envolveu com um dos mais sagaz Rapaz Oi não fique pra trás Vem comigo vai ser diferente Até porque se você não vier Tem várias na tua frente A patricinha sai de TJK Só para me encontrar Isso é fato Tá cansada de playboy Quer se envolver com os ratos Que tem a pegada mais avançada Que é cheio de marra Manu de fundo sei que você se amarra Linda Eu gosto quando você entra no meu quarto Deita na minha cama e fecha a cortina Mina Você gosta quando eu te puxo pela cintura E no teu ouvido eu te faço uma rima Você fala que eu sou maluco E que eu tô tirando tua pá Mas sempre que eu ralo Tu liga pedindo mais Então gata não dá mais pra segurar Há muito tempo eu tô afim de confessar Que eu gamei nesse teu beijo Não nego Aumentou o meu desejo Não nego days 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 de sintonですか detalhe do eu 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 eu